Guerreiro sem debate Digo porque é uma rivalidade Cidade, uma rivalidade histórica Mas que de grandeza De um clube para com o outro Já perdeu completamente o sentido Falando em questão de grandeza Entre dois clubes Que julgam ter uma rivalidade Que tem É uma diferença, é um abismo muito grande E Passada a ressaca Do título mineiro Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o jogo de logo mais Contra o Deportivo Lara E para mim esse é um jogo Importantíssimo porque O Cruzeiro vem de título Ano passado quando o Cruzeiro veio de título E jogou também Alguns dias depois, acabou goleando A Chape com uma grande atuação Do Thiago Neves que será titular No jogo de logo mais O Cruzeiro Eu acho que o jogo de hoje é importante Porque é necessário Sair da Venezuela com três pontos Eu acho Porque a primeira colocação Geral do grupo Ela é muito importante E eu não me recordo agora Quem será o adversário do Libertar Que também é um time que tem 12 pontos Mas o Serro Portenho Pega na quinta-feira O Zamora Também time venezuelano Então é sempre bom o Cruzeiro Estar se garantindo aí Para tentar somar os 18 pontos Para tentar ter o mando de campo Até a final Já que a final vai ser disputada em Santiago E eu gostaria de fazer um comentário específico Hoje sobre a ausência do David No time titular O Marquinhos Gabriel está jogando muito O Marquinhos Gabriel é o nosso titular Aberto pelo lado esquerdo Todo mundo sabe disso O Mano Menezes sabe disso Aliás, se o Mano Coloca ele como titular Quem sou eu para falar algo? Porém, uma coisa que me vem Incomodando um pouco É a ausência do David Nos jogos Ele tem ficado no banco de reservas Mas não tem entrado E quem me conhece Quem acompanha o meu trabalho Aqui no Guerreiro dos Gramados Sabe que desde sempre Eu fui muito fã do futebol do David Lamentava muito pelas lesões consecutivas dele Mas o David é um jogador único No nosso elenco Talvez agora com o Pedro Rocha chegando Sejam dois jogadores parecidos Porém, a característica de atacante Veloz, homem Uma presença maior diária do David É algo que eu gosto Ele não é um meio aberto Ele é um atacante rápido Então, ele é um pouco diferente Do Marquinhos Gabriel Embora ambos exerçam a mesma função Quando vão jogar no time titular Ou o que seja Ou quando não estão jogando juntos Porém, hoje o Cruzeiro Até por conta das comemorações Deve colocar o Orejuela Para jogar O Lucas Silva Vai ganhar a vaga do Romero Que está suspenso O Rodriguinho vai ser poupado Ele vai colocar o Thiago Neves E o Egide foi poupado No final de semana Então vai jogar Então assim O time do Cruzeiro Ele pode fazer essas coisas Ele faz essas coisas Por exemplo, na Europa Isso é normalíssimo Então eu acho bom Acho bacana E sinto a falta do David Nessa rotação do Mano Menezes Que ele tem rodado Alguns jogadores Pelas laterais Tem rodado Pelo lado Às vezes sai Robinho Sai Rodriguinho Eles exercem a mesma função O Rafinha tem entrado muito Mas o David Ele não tem tido Muito espaço Eu acho que A quantidade de oportunidades Que o Mano Menezes Tem dado para ele Até mesmo não condiz Com o que ele apresentou Esse ano Com o que ele mostrou Que é capaz Tanto ano passado Que jogou pouco Mas esse ano principalmente Que teve poucos jogos No início Com o time totalmente Fora de ritmo Todo mundo retquirindo E ele fez os gols dele Participava bem Então acho que é uma peça importante Que inclusive espero Que entre no jogo hoje Que possa mudar o jogo Que possa, sei lá Fazer um gol E voltar a ter seu espaço Com o jogador Que eu gosto muito Enfim, cruzeirense O meu palpite para hoje É 1x0 Aquele jogo sofrido Aquele jogo chorado Cruzeiro tirando Uma velocidade E é totalmente entendível Nós somos campeões Está todo mundo de ressaca Inclusive os jogadores E não vamos ter Dois dos nossos Principais atletas Assim, falar Que o Cruzeiro tem Os principais atletas Do Cruzeiro Para mim Você pode elencar Uns 5x6 de uma vez Mas Robinho e Romero Estão fora Então acho que o time Pode sentir até um pouco isso Espero que não sinta Mas é isso O meu palpite é 1x0 Deixa o seu palpite Aqui no comentário E se liga Porque segunda-feira que vem Após esse jogo da Libertadores Após a estreia do Cruzeiro No Campeonato Brasileiro Nós do Guerreiro dos Gramados Vamos entrar ao vivo Às 19h Pela Rádio Guerreiro dos Gramados Como sempre entramos É um programa que debate De torcedor para torcedor E falando sobre o Cruzeiro Sobre as semanas Que passaram Uma opinião inteligente Pessoas diferenciadas Sempre no comando Do João Henrique Castro E a gente vai mudando Os comentaristas Vandeira Araújo Eu, Paulo Pianetti Participo Tenho o Mike Tenho o Álvaro Enfim São muitas pessoas E conto com a participação De vocês também Com a audiência de vocês Também na segunda-feira Tudo o que você precisa Para ficar bem informado Sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19h Ao vivo No Guerreiros em Debate Tchau